Edifício Portugal, uma ótima oportunidade pra você se programar e fugir do aluguel de uma vez por todas. Financiamento Caixa Econômica Federal com toda a segurança e você que procura aqui na região do Butantã, dois dormitórios. Uma boa oportunidade, né, seu Itiro? Só fica aqui direto, de domingo a domingo. Você pode vir conversar e também fechar o seu negócio. Fica próximo ao Vede da Chácara do Jockey, próximo ao Shopping Butantã. Aqui tem toda a infraestrutura de comércio de serviços da região, saída fácil pra marginal Pinheiros também, quer dizer, você tá muito bem cercado, tá? Apartamento de dois dormitórios, lazer, o projeto Prevê Piscina, salão de festas com copas, salão de jogos, ainda depósito coletivo na garagem. E o prédio com toda a segurança, guarita inclusive, não é? Portões automáticos, na guarita, só pra você ter uma ideia, tem o sanitário, interfone em todos os apartamentos, casa do zelador no prédio e um sinal, você já pode pagar prestações durante a obra a partir de quanto? A partir de R$ 220,00. Olha só, e como é pelo crédito associativo da Caixa Econômica Federal, as prestações são decrescentes. Então, é ou não é uma boa oportunidade pra você se programar e fugir do aluguel? Edifício Portugal, rua Santa Crescência, 85 Butantã, altura do 5.084 da Francisco Morato. Telefone seu e tiro. 3751-9424. Venha fazer um bom negócio. Incorporação e vendas, rei de construção, Honduras, que tem 26 anos de tradição no mercado. Edifício Portugal. Vem pra cá.